I'm hoping I won't let you go, I left my heart in the city, but soon enough I hope you know Bom dia, boa tarde, boa noite! Tá começando o Caminho ao Mejo, o podcast mais pinador do Brasil. Aqui vamos contar expectativas para o PGL Mejo Cracóvia. Para isso, contamos com a presença de Lucas Esprício. Opa, e aí galera? Aqui é o Lucas, editor-chefe da GCP Games. Estamos esperando um Major bastante disputado, assim como foi o League Major também. E a gente vai tentar trazer individualmente programas nessa série nova de podcasts para a gente fazer um apanhado geral das probabilidades desse torneio. Também temos Luiz Fernando Costa. Fala galera, como me apresentaram, meu nome é Luiz Fernando Costa, eu sou criador de conteúdo da GCP Games, mais uma vez participando de um podcast, de uma discussão, e como sempre o conteúdo vai estar foda, eu tenho certeza que vocês vão gostar. E nosso convidado, Guilherme, do canal Geek. Fala pessoal, boa tarde, boa noite, né? Obrigado pelo convite, a galera aqui do GCP. Espero que a gente consiga ter uma discussão bem saudável e saber quais são os times que vão ter alguma chance de chegar longe nesse meio. E também avaliar um pouco sobre as probabilidades das equipes que estão chegando como as zebras aí, né? Vamos ver como que vai ficar isso aí. E eu sou o Cristina, espero que você fique com a gente nessa série de programas. E neste segundo programa, vamos falar um pouco sobre os polonês da Virtus.pro. Vocês acham que eles entraram em declínio? Já que nos últimos resultados, eles não conseguiram subir divisão na ESL Pro League e acabaram sendo humilhadas no Clash for Cash? Ou será que eles só escondem o jogo e chegam no Major e eles destroem? Eu acho que a Virtus.pro é na mesma pegada da Flipside, né? Que são os caras que, apesar de que Flipside não joga os torneios e a Virtus.pro joga, né? Mas eu acho que são os caras que, na LAN, quando o assunto é Major, os caras têm um crescimento absurdo. Foi assim no E-League Major e foi assim nos outros também, que eles chegaram em baixa, mas no E-League Major, por exemplo, foram vice-campeões. Só que agora a gente tem um porém, né? Esse Clash for Cash, que foi o rematch da final do E-League Major, eles também atuaram mal, muito abaixo da média. Apesar de que levaram o mapa, né? Mas eu acho que, tipo, eles caíram na Pro League e dessa vez não teve a virada de mesa estilo Fluminense, né? Então eu acho que isso pode ser um ponto, velho. Porque eles vão disputar a Premier e na E-CS eles também, na verdade, eles não caíram, né? Eles estão na Promotion ainda, né? Vai ser disputado isso aí. Então eu acho que isso pode ser um ponto que eles levem na hora, sabe? Eu acho que isso pode pesar, apesar que eles têm muita experiência e geralmente algo meio que extra game, eles não se deixam levar. Mas, sei lá, cara, eu acho que eles podem chegar sim e surpreender muita gente, como também eles podem chegar e julgar mal de novo. Então eu acho que isso é uma interrogação enorme. Eu acho que o Just Pro é uma interrogação nesse torneio. Eu não diria que eles são favoritos, mas eles também não eram favoritos nas Vegas, na DreamHack e acabaram levando em cima desse car. Então eu não sei, eu não sei o que esperar da Virtus.pro, eu não sei vocês aí. Eu acho a situação da Virtus.pro inexplicável pra mim, porque o último Major a gente já tava discutindo se o time ia conseguir ser a Legend, né? O time foi pra final, o time foi descampeão. Mas essa questão de falar de que você tava comparando com a Flipside, de um time que não joga muito, coisa assim. Só que os que ele joga, os campeonatos que ele joga, o nível deles parece realmente estar muito abaixo. Eu não quero ser um hater do Virtus.pro, porque não é um time que apresenta um CSGO de alto nível atualmente, pelo menos pra mim. Não sei porquê, eu não quero entrar, pode até tentar entrar nessa discussão de se o time tá muito tempo junto, se todo mundo já entende isso, se todo mundo entende como é que eles jogam. Mas é um time que quando chega em Major, campeonato grande, assim, é um destaque absurdo, né? Coisa que a gente não consegue prever, coisa que a gente nem imagina na maioria das vezes. Eliminando o SK, inclusive, no último. Como eu disse, né, Virtus.pro e Major é Virtus.pro, então nunca se sabe. É, eu acho que é mais ou menos pra onde vocês falaram, né? Uma coisa que é engraçada da gente pensar é que no início do ano, quando a gente teve a mudança de mapas, né? A Virtus.pro, ela não jogava Dust2, né? E ela vinha de um vice-campeonato de Major. E mesmo que ela não viesse tão bem nos campeonatos anteriores, ela tinha chegado, se eu não estou enganado, ela chegou numa final contra a Navi no ESL Nova York. E eu acho que depois no App Center também, eu não sei se eles caíram na semi ou na final, não lembro exatamente quais foram os resultados. Mas é porque eles estavam sempre chegando ali, passando pelo menos na fase de grupo, na maior parte dos torneios. As agulhas ficaram de fora, né? Como foi o caso da E-League, se eu não me engano da SS também. Mas eles estavam ainda conseguindo fazer alguma coisa, chegaram no Major. E eram assim, não eram favoritos a vencer, mas era um time que todo mundo respeitava, todo mundo colocava banco de que não, na LAN, quando esses caras vêm pra jogar na LAN, a coisa é complicada. E quando saiu a Dust2, que era exatamente o mapa que eles baniam, era um mapa que eles não jogavam, teve um hype imenso na comunidade inteira. Por quê? Se vai ser um time que é dito, né? Era dito, antes dito, que a Virtus.pro era um time que tinha a maior variedade de mapas. E é uma equipe que não joga a Dust2. Quando saia a Dust2 da escolha e traz a Inferno de volta, que é o mapa que eles jogam, a coisa deveria ter deslanchado, né? Deveria ter sido, daí pra frente, só melhoraria, né? Digamos assim. Só que daí pra frente só foi ladeira abaixo. O time começou a não conseguir classificar pros torneios online, né? A gente teve aí o ESL Pro League, eles foram rebaixados. E nos torneios presenciais, o pessoal falava, não, agora no torneio presencial a Virtus Pro vai chegar e vai fazer valer aí o nome dela. E aí foi lá no IAM Katewitz, em casa, os caras jogando em casa, não conseguiram passar da fase de grupo. Depois foram jogar os Tarseus, mesma coisa. Não, agora chegar em Lão, os caras vão fazer acontecer. De novo não passar da fase de grupo. Derrotaram até a SK nesse torneio. A SK também não passou nesses dois torneios. E aí eles ficaram um tempo sem jogar e falaram, não, agora eles vão voltar, né? Agora eles vão conseguir se reerguer e tudo mais. E a coisa só foi piorando, piorando, piorando. Até que eles deram uma pausa, né? E teve uma pausa de, se eu não me engano, desde o dia 28 de maio, assim. Eles ficaram um tempo sem jogar, uma época, sei lá, três semanas sem fazer nenhum jogo. E eles voltaram aí pro Cash for Clash. E eles perderam o da Astralis. Aí eu concordo com vocês, foi uma derrota, uma derrota, nos dois mapas que a Astralis levou, foi uma derrota bem humilhante, né? Se lembrar das outras derrotas, eles perderam na Mirage, que era um dos melhores mapas dele. 16x2 pra SK e 16x3 pra Astralis. Então foram duas derrotas muito humilhantes na época. Mas eles também bateram na Astralis. Uma coisa que, olhando os últimos dois meses deles, eu nunca diria que eles iriam conseguir fazer um mapa na Astralis. Eu já tinha descartado. Todo mundo que me perguntava, eu falava, 2-0 da Astralis, sem dúvida, 2-0 da Astralis. E foi 2-1. Eles conseguiram tomar o mapa que era exatamente a Nuk, da Astralis, que é um time que jogava bem Nuk. Então, assim, há duas semanas atrás, ou três, eles jogaram o... Eu não lembro exatamente o nome, acho que é Cyber League. Adrenaline Cyber League, o nome do torneio. Eles jogaram contra a Navi. Eles pegaram a Navi e a Hellraiser, se eu não me engano, e derrotaram os dois em melhores de três. Inclusive, a Navi, eles deram um atropelo na final. Eles perderam o mapa, só que perderam no overtime. E os outros dois mapas, eles venceram de dois dígitos. A Navi não conseguiu chegar a dois dígitos. Então, é um time que, pra mim, se eu olhasse de um mês pra trás, eu ia falar, cara, esse time não vai nem passar da fase de grupo. Certeza que eles não vão conseguir nenhuma vitória. Eles vão perder todos os jogos straight, vão sair direto. Só que agora, nesse último mês, parece que teve um retrabalho aí. Pelo menos na forma da equipe pensar. Não dá pra saber o que aconteceu, mas eu acredito que chegando no Major, eles consigam lutar pra mim. Na minha opinião, eles vêm pra poder lutar por mais uma vaga de Legends, entendeu? Eu não acho que eles vão disputar uma final. Eu não acho que eles têm condição de vencer uma melhor de três de Astralis, de SCAD, de Faze. Nem de G2 eu acho que eles têm condição de vencer. Mas eu acho que passar da fase de grupos é uma coisa que é possível pra VP e que eles podem surpreender, né? Como vocês mesmos falaram. Na LAN, a gente nunca sabe o que esperar da VP. Será que a vitória deles contra a Navi não foi demérito da Navi também? Porque a Navi também não vem num momento, né? A gente vai falar da Navi. E a Navi tá em frangalhos também. Tá bonito. Porque a Navi, ela perdeu... Eu acho que foi na ECS, se eu não me engano. Na ECL Pro League online, né? De 16 a 0 pra Maus. Um jogo que o Hobbs arrebentou com tudo. E daí a galera, ah, mas a Maus é online, não sei. É online day, o Hobbs online, blá blá blá. E não sei o que. Aí vieram pra D-Hack e Tours, se eu não me engano, tomaram 16 a 4. A Navi tomou 16 a 4 da Maus. E outro jogo que os caras arrebentaram. E perderam depois a melhor de 3 pra Misfits. Cara, eu acho que assim, a Navi talvez, porque a gente fala, acaba falando pouco, porque eles estão participando pouco também dos torneios. Mas eu acho que, se for comparar a situação, cara, Virtus.pro e Navi, velho, os dois estão... Uma situação terrível, terrível. Então, eu acho que não dá pra tirar... como um parâmetro... Talvez dê pra tirar como parâmetro mais a partida Virtus.pro e Hellrasers nessa Adrenaline Cyber League, né? Do que... Do que Virtus.pro e Navi, cara. Mas eu acho que também concordo que ela pode ser... A gente não poderia levar isso como upset, né? Mas eu acho que Virtus.pro chegando no Major é outra história, outro campeonato, é outro time, cara. É, mas isso a gente vai falar dos outros times aqui, né? A gente vai falar dos outros times que estão aqui também, como Legends, né? Mas a Navi é um dos Legends, né? Então, assim, mesmo que ela esteja num momento ruim, é por isso que eu tô falando. A VP vai enfrentar times que nem todos estão no seu ápice, né? Vai enfrentar já certo aí a Navi que não tá no seu ápice. Uma fanática que, pra mim, eles conseguem levar jogos, entendeu? Então, assim, tem uma gamete, por exemplo, que eles conseguem levar jogos. Então, é realmente... Não dá pra gente levar de parâmetro de olhar assim, não, a VP derrotou a Navi, aquela Navi, né? Aquela Navi que foi campeã, aquela Navi que, pô, tinha um Guardian jogando muito, né? Que o Simple ia fazer a ultimissão dos melhores do mundo. Não dá pra levar pra esse lado. Mas eu acho que dá pra levar pro lado do seguinte, a VP consegue vencer jogos. A VP consegue, porque se você for olhar, se você olhar a... abrir lá na HLTV e olhar de março até maio, cara, a VP, ela, assim, deve estar com, sei lá, venceu 15% das partidas, 20% das partidas. E isso é realmente estatístico, isso não é autoridade da general. Realmente, venceu isso. Jogou 10 partidas na Inferno e venceu uma. Assim, é uma estatística absurda pra um time que já foi um dos melhores do mundo, que foi vice-campeão do Médio. Só que é aquilo, de novo, vai jogar um campeonato, a coisa muda, né? Vai pegar esses jogadores agora que estão jogando a qualificatória aí do Médio, vai pegar muito, muito garoto novo. E aí vai chegar do outro lado, vai ter uma VP, um time que é experiente, que é cascudo, que sabe jogar campeonato grande. E aí pode ser que as coisas aconteçam. Mais uma vez, acho que tem como chegar, o foco da VP pra esse torneio, pra mim, tem que ser chegar em Legends. Eu não acho que eles tenham um time pra poder ser campeão, nem pra avançar dos playoffs, nem nada do tipo. Mas se eles tiverem um foco pra chegar em Legends, eu acho que ainda dá. É, a gente tá criticando aqui alguns times, mas obviamente a gente tem a ciência de que o Major é o maior campeonato da categoria, né? Então a gente sabe que os times que estão aí, só deles serem Legends, os caras já mostram que eles têm superioridade de outros times em organização, em tática, em mira, mas mesmo assim, a gente tem que manter esses pontos, que alguns times estão realmente em baixa, né? É, não, não falo nem em relação à qualidade deles estarem como Legends, eu falo assim, em relação a... Eles estão mal e a VP pode enfrentar eles, entendeu? Sim, sim. Então é potencialmente um time fraco que a VP pode vencer, um time que tá fraco agora que a VP pode vencer. Que nem as outras, sei lá, Flipside é o time que parece que vai chegar no Major agora, que tá fazendo jogos bons e tudo mais, mas na última vez que conseguiu também, chegou no Major e tomou pau. A GodSense saiu 3-0 no último qualificatório do Major, jogou no Major também e não conseguiu passar. Na verdade, a GodSense até que foi bem. A Ops, que saiu 0-3 no último Major, se eu não me engano. Então assim, são times que você olha e entre o qualificatório e o Major tem uma diferença, assim, né? E aí as equipes cascudas, as equipes que estão há mais tempo, que nem a VP, elas podem, podem dar uma surpreendida aí na gente. Eu vejo a VP muito como um time regular. Eu faço uma comparação como se fosse o San Antonio Spurs na NBA. Esse é um time regular que sempre joga junto há muito tempo. Então cria um vínculo e consegue fazer diferencial. Quando não tem nenhuma equipe que sobressaia, uma equipe extraordinária, eles vão ganhar, entendeu? Essa é a expectativa. Mas se tiver uma equipe acima da média, como foi a SK em 2016, como chegou a Astrales voando em 2017, no final de 2016, 2017, ela chega nesse desempenho. Eu acredito que ela vai chegar, vai continuar sendo legend, entendeu? Por causa dessa regularidade que ela tem. Ela não tem nada de extraordinário, fora do comum, para poder ser campeã agora. Como outras equipes estão nesse nível agora, entendeu? Mas, com certeza, eu acredito muito que ela vai ficar entre os oito melhores times do campeonato. Sabe o que eu acho é que se a gente pegar um apanhado geral dos legendes que estão embaixo, principalmente, a gente não pode dizer que o Fineric está embaixo, mas talvez o cenário sueco hoje, né, está um pouco... É, o cenário como um todo, né? E precisa de alguma mudança. A gente vai falar melhor quando a gente for fazer o programa da Fineric, mas eu acho que esse Major, ele pode ser o estopim de grandes mudanças novamente no cenário europeu, cara. E eu acho que se a Virds pro, por um acaso, seria um negócio bem surreal. eles não conseguirem legendes, mas acho que se eles não conseguirem o legendes, eu acho que chegou a hora da mudança e está na hora de vir alguém diferenciado para essa equipe. Sei lá, cara, tem alguns jogadores na VP que estão muito embaixo já há algum tempo e eu acho que está na hora de mudar isso. E assim como o Navi também, tem muito jogador no CIS agora que está apresentando um nível bem alto, então eu acho que já estão falando na real de mudanças no cenário europeu, principalmente no CIS e no cenário polonês e no sueco, então eu acho que vai ser o estopim de grandes mudanças se por um acaso grandes equipes não se classificarem como legendes para o próximo vídeo. É, até porque se a Virtus Pro conseguisse manter como legend no decorrer dos majors, dá para manter o time, por mais que esteja tendo problemas, coisas assim. Uma chacoalhada seria se realmente o Virtus Pro não fosse legend desse major, porque aí já vai estar somando resultado baixo nível online, resultado baixo nível em outros campeonatos presenciais e resultado em baixo nível do major, uma atuação que deixa a desejar. O Virtus Pro a gente sempre fala que é time de major, se esse time começa a perder justamente aonde eles têm essa fama é o choque que às vezes vai precisar para o time se ligar. Não, peraí, tem alguma coisa errada e a gente tem que mudar. Então eu concordo com o Lucas. Eu acredito que ainda vai demorar um pouco, porque por muito mais a Nip está junta e ficou junta durante muito tempo. A Nip estava dois meses de fora, cara. E é a questão da marca, cara. Eu não acompanho tanto o cenário assim, eu não conheço tantos jogadores. Acho que tem a... Como é o nome daquela equipe? A Kinguin, que é toda de poloneses também. Sim. Eu não sei como que seria um shuffle para o... Para a Navi, eu já imagino que tenha mais material, mas os poloneses, eu não sei quais equipes que poderiam de repente colocar algum jogador para dentro, para poder fazer alguma mudança para a VP. Na verdade, eu acho que para o cara que corrigiria a VP nessa situação, seria o Inocente, mas ele está muito bem na penta e eu acho que a penta não abriria mão, a não ser que entre muito dinheiro no meio, mas eu acho que seria um cara que arrebentaria e ele estava sem contrato com ninguém até esses tempos. Então, vamos abrir o olho aí. É igual os caras que agora estão na Red Reserve, o Relaxa e os outros suecos lá, os caras arrebentando em time Mix, em Qualify de DreamHack e ninguém abriu o olho para os caras. Enquanto isso, o Nip vai lá e agora contrata o Rez, 200 mil euros. Então, é uma parada muito surreal, os caras não abrem o olho para quem está sem contrato nenhum, que seria uma boa adição para a equipe e acabam fazendo isso. Tem muito respeito também, você pega os caras mais velhos, os dinossauros. Sabe o que eu acho também? Eu acho que essa situação da Vultz Pro de estar muito tempo junto e eles serem velhos, eu acho que é justamente isso, eu acho que ela cabe muito bem com o exemplo do Oscar na Mousesports. Eu acho que quando o Oscar foi contratado para Mousesports e ele virou banco um tempinho, foi justamente porque ele tinha família, ele tem filho e ele não poderia desempenhar um papel na Game House, ele não poderia fazer pit campers, ele não poderia se dedicar como um todo. Eu acho que é muito isso ter no Rez, sabe? Pasha tem filho e Sigaba por isso, é o paizão, né? Eu acho que a galera é muito assim, sabe? Tipo, dão mais bola para a família hoje em dia. Já são os caras bem, bem adultos, né? O Taz, inclusive, já passou dos 30, né? Então, acho que, sei lá, eu acho que tem isso. Então, talvez alguém mais jovem que tenha muito espaço para dedicação, eu acho que poderia melhorar essa situação da Vultz Pro hoje. Mas, com certeza, isso é papo para uma outra Rachel for se rolar, vai ter muito, muito bando-a-mando para o programa. É isso aí, Lucas. Lembrando que esse programa faz parte do Caminho Almejo. Para saber mais detalhes da Vultz Pro, acesse nosso site e leia o nosso artigo. Até a próxima! Tchau, 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 tchau Obrigado.